Em uma multidão Alguém tocou nas vestes de Jesus E ele disse, quem me tocou? Saiu virtude, pois este toque eu senti E logo Pedro lhe falou Mestre, a multidão te aperta E como podes falar que alguém te tocou? Eu senti um toque especial E uma mulher se apresentou Precisando de um milagre Tudo que tinha ela já gastou Jesus disse, vai A tua fé te salvou No mesmo instante ela foi curada E a partir daquela hora A sua história foi mudada Toque nas vestes dele E você vai ser curado Você vai ser transformado E todo mal vai ter que desaparecer Ele já está curando E o milagre operando A sua glória está enchendo o campo Sinta pela fé Agora eu já estou vendo Sinta ele aí Toca nele aí Veja ele aí Ele está aqui Com suas vestes brancas Suas mãos furadas Mas cheias de fogo Tocando em ti Sinta ele aí Toca nele aí Veja ele aí Ele está aqui Com suas vestes brancas Suas mãos furadas Mas cheias de fogo Tocando em ti Sinta ele Toca nele aí Ele está aqui Eu senti um toque especial E uma mulher se apresentou Precisando de um milagre Tudo que tinha ela já gastou Jesus disse vai A tua fé te salvou No mesmo instante ela foi curada E a partir daquela hora A sua história Foi mudada Toque nas vestes nele E você vai ser curado Você vai ser transformado E todo mal vai ter que desaparecer Ele já está curando E o milagre operando A sua glória está enchendo o campo Sinta pela fé Agora eu já estou vendo Sinta ele aí Toca nele aí Veja ele aí Ele está aqui Com suas vestes brancas Suas mãos furadas Mas cheias de fogo Tocando em ti Sinta ele aí Toca nele aí Veja ele aí Ele está aqui Ele está aqui Com suas vestes brancas Suas mãos furadas Mas cheias de fogo Tocando em ti Sinta ele aí Sinta ele aí Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui